Alô galera do canal Jackson Vegas, enquanto eu estou aqui em Nova Iorque, nessa chuva gostosa, tomando meu café, eu espero que vocês gostem do vídeo que eu vou mostrar para vocês, onde eu mostro uma viagem que eu fiz com minha família para Salvador, Bahia, na praia do Rio Vermelho. Vou mostrar para vocês também Natal em Nova Iorque, alguns filmes maravilhosos que vocês podem assistir em família e tomar um lindo café, enquanto a gente curta essa chuva gostosa e essa paisagem. Lembre-se, felicidade está até nas coisas mais simples da vida, como uma reunião familiar, comer um bolo, um pastel com os amigos, um bolo gostoso de chocolate, enquanto você está no Brasil, na Suíça ou em Nova Iorque durante o inverno. Feliz Natal para todos. Um abraço. Jackson Vegas Meu coração, bate ligeiramente apertado, ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa emoção. Primeira vez que o amor bateu de frente comigo, antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez. Será que você sente tudo o que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder? Olha o que eu sinto por você? Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir. Olha o que amor me faz Fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Meu coração batia ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente tudo o que eu sinto por você? Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim